Pra cá, por favor, porque não passou 24 horas e outra grande apreensão. COD, Comando de Operações de Divisas da Polícia Militar, CPE Aparecida, e a gente volta lá pra Polícia Federal, lá na Superintendência, onde está a Mônica Novaes e Juscelino Noleto, porque uma baita de uma carga de droga também apreendida horas depois. Mônica, você daí com todos os detalhes. Essa outra apreensão foi na cidade de Iguapó, também aconteceu numa BR, a BR-060, eram duas caminhonetes levando aí a droga, uma com maconha, cocaína, skunk, a outra com duas pessoas servindo de batedores, então, pra esse transporte da droga. Eram 500 quilos de maconha, 20 quilos de cocaína pura e os 10 quilos de skunk, que é um subtipo aí também da maconha, uma maconha mais potente, né, mais lesiva também pra quem consome. Eu converso agora com o Major Teixeira, CPE de Aparecida, que estava nessa ação. Boa noite, Major. O senhor estava me explicando que tudo acabou surgindo aí, essa apreensão acabou acontecendo e as prisões também de três pessoas, a partir de uma troca de informações dos serviços de inteligência. Boa noite, Mônica, boa noite, Branquinho, boa noite a todos aí de casa. É uma operação conjunta entre a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar, através da Companhia de Policiamento Especializado de Aparecida de Goiânia, CPE e do COD. Nós fizemos a abordagem a duas caminhonetes na rodovia BR-060, na altura de Iguapó. Uma caminhonete continha mais de 50 quilos de maconha, 20 quilos de... De 500, hein? Mais de 500 quilos de maconha, 20 quilos de cocaína e 10 quilos de skunk. No outro veículo, era um casal que funcionava como batedor dessa carga ilícita, conseguimos fazer a abordagem também e percebemos que um indivíduo que fazia essa função era foragido da justiça com dois mandados de prisão em aberto por roubo a banco. O senhor falou que chamou muito a atenção também o fato deles nem se preocuparem muito em esconder nada ali, em camuflar essa carga. Exatamente, muito em virtude da quantidade de drogas, não tem como camuflar essa quantidade. Mas eles deixaram bem exposto mesmo, não colocaram nenhuma lona, estava até com um odor lá na caminhonete. Então eles não se preocuparam em esconder. E o batedor funcionava na vigilância das viaturas, da polícia militar, para não serem abordados. E o destino era aqui, a capital? Isso, eles saíram de Mato Grosso do Sul e o destino era a região metropolitana de Goiânia. O senhor falou que além desse, que tinha esses dois mandados em aberto por roubo a banco, os outros também tinham alguma passagem? Era uma mulher e um outro homem? Isso, a mulher não tem antecedentes e o indivíduo que estava na caminhonete que tinha a droga, ele já tem passagem, já foi preso por tráfico de drogas. Isso aí acaba trazendo mais um prejuízo, felizmente, para o crime, para o crime organizado. E a partir disso, vocês já trouxeram a droga aqui para a Polícia Federal. São as investigações para identificar outros participantes? Isso, foi um serviço importante de inteligência, que conseguiu monitorar esses veículos na rodovia. A gente fez essa grande apreensão, um prejuízo estimado em 3 milhões de reais para o tráfico de drogas e com certeza eles vão ter que trabalhar mais. Mas, agora, eles estavam armados? Reagiram? Não, não estavam armados. E não esboçaram nenhuma reação? Não, não esboçaram nenhuma reação, foram colaborativos, perceberam que não tinha mais o que fazer. E aí, exemplo do que a gente ouviu também, informações da Polícia Federal sobre essa primeira apreensão lá em Realma, é algo bem parecido. Droga que entra no país, vindo de outros países, tem uma rota já mais conhecida. Isso, é um serviço integrado, como eu disse, participou dessa operação a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o Serviço de Inteligência da PM, faz essa análise de rota, monitora esses indivíduos e a gente tenta ganhar eles no patrulhamento na rodovia. Geralmente, utilizam essa rota da BR-060, mas pegam ruas vicinais. Dessa vez, eles vieram pela rodovia federal mesmo. Estavam confiantes que ia dar acesso? Estavam confiantes, confiantes no batedor, inclusive trocavam mensagens por celular, mas acabaram sendo presos pela CPR. Muito obrigada pelas informações, parabéns a toda a equipe envolvida aí. E a gente reforça, né, Branquinho? Mostramos na reportagem, agora ao vivo, mais de uma tonelada, então, de drogas retiradas de circulação. Muito bem, ação integrada, né, o pessoal pela Polícia Militar e da CPI Aparecida, do COD, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, essa integração que tem feito a diferença. E da imagem da caminhonete, foram, inclusive, até muito bebês, né, muito ingênuos. Encheu a barra, rotou a caminhonete de droga, nem disfarçou, jogou nada ali por cima pra tampar, tava droga no banco, droga na carroceria, tava droga até na testa deles. Essa é muito ingênuo mesmo. Caíram, belas apreensões.